Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu trago aqui um bolo de milho fofinho, molhadinho, que não esfarela. Gente, pensa em um bolo saboroso e muito gostoso. Bora comigo para o vídeo! Aqui no meu copo do meu liquidificador eu vou acrescentar 4 ovos inteiros, 1 xícara de açúcar com uma pitada de sal, 1 xícara faltando um dedo para encher de óleo e 2 xícaras de leite. 1 sachê de milho sem a água, 2 xícaras de fubá mimoso, aquele fininho. E é somente isso e a gente vai bater tudo muito bem por 2 minutos. Assim que você bater por 2 minutos, você vai acrescentar por último, 1 colher de sopa de fermento em pó químico para bolo. Adicionou o fermento, já desliga e para de bater. E passa para uma forma que está untada com margarina e fubá e leva para o forno a 200 graus de 35 a 40 minutos. Quando você enfiar o palito no centro do bolo e ele sair limpo, aí já vai estar pronto. Bolo assado com ele ainda quente, eu venho furando ele com o garfo, depois cortando em vários pedaços. E já vou adicionar a minha calda preferida, que é leite condensado e coco. Vou jogar aqui bastante leite condensado, que vai deixar o nosso bolo bem molhadinho. Gente, pensa em um bolo que fica bem molhadinho, não fica aquele bolo seco, esfarelando. Fica um bolo perfeito, muito saboroso. E olha só que fatia mais linda desse bolo. Eu vou te mostrar como que ele fica bem molhadinho e muito gostoso, gente. Se você nunca colocou leite condensado e coco em cima do seu bolo de milho, faz esse teste que fica perfeito. E eu espero demais que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve nesse canal. Nunca se esqueça que nunca foi sorte, sempre foi Deus nas nossas vidas. Um super beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.